Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, bom começo de semana aí para todo mundo e a pedido de um inscrito, né cara, eu vim trazer para vocês como está a gente está indo aqui o lado do Naruto Jedi, né mano, super aqui versão 12, né cara, para o seu Minecraft PE 1.20.73 porém funciona também em outras versões da 1.20 que você quer jogar, né cara. Sim, não é melhor o Adam que de Naruto, né cara, aqui para o nosso Minecraft PE. E eu vim mostrar para vocês como está baixando e como está instalando aqui no seu jogo, né cara. É muito, muito simples. Antes de mostrar para vocês, já peço o seu apoio, deixe o seu like aqui embaixo que é muito importante. Inscreva-se no canal se é novo por aqui, ative o sininho para receber todos os novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza pessoal? Então, né, sem mais enrolações, bora lá. Bem pessoal, você vai acessar o primeiro link que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Que basicamente é o link que te dá hoje aqui do Adam. E quando você clicar no link, você vai estar caindo aqui na página de Curitonete. Isso aqui é muito simples, você vai achar até aqui embaixo e vai clicar aqui, ó. E clica aqui para prosseguir. Você vai clicar, você pedir para selecionar a imagem, você seleciona tudo, beleza? Você vai selecionar aqui algumas imagens, você abre outra página, você pode voltar, beleza? Clicar aqui em Obtenimento Novamente. Selecionar todas as imagens que contém em casa. Então, seleciona tudo e clico em Verificar. E pronto, vai caer aqui nessa página. Aqui você vai esperar 11 segundos, né, tá liberando o link, né cara. É muito, muito simples, muito fácil, não tem segredo, né. É só você aguardar aqui e eu recomendo que você não clique em nada, né. Que você clicar, vai abrir o anúncio e enfim, cara. Pronto, agora você vai clicar aqui, ó, em Obtenimento Link, ó, nesse segundo botão de Obtenimento. Se abrir outra página, você pode voltar e clicar em Obtenimento Novamente, beleza? E aí pessoal, ao clicar em Obtenimento Link, né, basicamente você vai cair aqui no canal do Criador, né. No vídeo do Criador, no caso. E aqui você vai ver aqui nos comentários, nos comentários, beleza? Você vê aqui, ó, vai ter o comentário fixado. Vai ter aqui, né, a Behavior doado e a Resource doado, beleza? Tudo que você tem que fazer é tá baixando agora. Então vamos baixar a primeira Behavior, então vou clicar no primeiro link, né. Eu vou abrir aqui a aba pra ficar na tela inteira, beleza? Desse jeito. E pronto, caindo aqui nessa tela, basicamente você vai esperar um pouquinho, né. Espera tá carregando. E aqui é o seguinte, como é que você vai tá procedendo aqui nessa página. Aqui, ó, você vai clicar em Get Naruto Jedi aqui, beleza? Você vai clicar e aqui eu vou dar um Skip, né. E basicamente, ó, vai tá vindo aqui pra essa tela. Eu não sei se é algum tipo de bug, mas basicamente é o seguinte, ó. Você vai clicar e segurar em cima desse link, ó. Que é esse link aqui, que no caso não tá caindo no copiado de Q1. Na verdade, você vai fazer assim, ó. Você vai clicar aqui, ó, em Copy, beleza? Caso fique dessa maneira aqui. E aí, pessoal, você vai colar o link aqui, beleza? Ao clicar em colar, é só você dar um próximo, né, que vai tá vindo aqui pra página do Medify. E aqui é só você clicar aqui, ó, no botão azul que vai tá baixando aqui a Behavior do seu lado, beleza? Eu não sei se isso é um tipo de bug, né, mas... O link vai estar com isso aí agora, né, mas enfim. Eu não vou baixar, porque eu já tenho baixado, né? Aí você clica no botão azul pra tá baixando, enfim. Agora é só você voltar pro canal do Criador. E aqui você vai baixar agora a Ressource. Você vem aqui no segundo link, clica na Ressource. Vou abrir aqui a aba inteira, né, pra ficar melhor da gente estar vendo. E aqui é a mesma coisa. Você vai esperar carregar, aí vai clicar aqui em Get Naruto Jedi, beleza? Você vai clicar. E aqui eu vou só dar um Skip, ó. Clica aqui em Skip, nessa parte do anúncio aqui. E no caso aqui, ó, já veio direto aqui pra Medify. Eu não sei porque com o outro não veio, mas enfim. E é só você clicar no botão azul da mesma maneira, né, cara? Que vai tá baixando a textura do seu addon. Como eu já tenho baixado, então, eu vou pular essa parte aqui de download, beleza? E agora vamos tá instalando o addon. Pra instalar o addon, você vai precisar de um gerenciador de arquivos. Que o que eu indico aqui é o ZArchive. Que inclusive o link tá aí na descrição. Você vai abrir aqui o gerenciador, né, bem de boas. E aí vamos ter aqui, né, o addon, beleza? Pessoal aqui, ó, a behavior do addon e a textura do addon, né? Observe que a textura é bem maior do que a behavior, né? Mas isso aqui é normal, beleza, pessoal? Então agora como é que você vai tá instalando, né, cara? É muito simples, muito fácil. Beleza, eu virei aqui a tela, né, pra ficar melhor a gente tá vendo, né, cara? Bom, primeiramente você vai pegar aqui, pode ser a textura. Só que a textura, tipo assim, é um pouquinho mais chatinho de tá instalando. Mas já já eu mostro pra vocês, beleza? Primeiro eu vou instalar aqui a behavior. Então você vai fazer isso, você pode instalar de duas maneiras. A primeira é você extraindo aqui a parte do arquivo pra parte do jogo, beleza? Só que, tipo assim, em alguns androids, né, não tá dando mais pra acessar as pastas. Né, porque fica dando restrição, beleza, pessoal? Enfim, eu vou instalar de outra maneira. Basicamente, ó, vamos clicar e segurar em cima do arquivo aqui da behavior. Aí você vai clicar aqui em renomear. E aqui é o seguinte, ó, você vai apagar esse zip e vai colocar mcpack, beleza? Porque aí a gente vai poder colocar o arquivo dentro do jogo só dando um clique no arquivo, beleza? Aí você coloca mcpack, você apaga o zip e coloca mcpack, beleza? E pronto, ó. Basicamente mudou aqui o formato do arquivo. Aí agora você vai clicar em cima do arquivo. Vai ter o botão de exibir, porém, você vai clicar na setinha, ó. Clica na setinha. Ao clicar na setinha, vai aparecer aqui vários apps. Aí você vai procurar pelo seu Minecraft, beleza? Se o seu não aparecer aqui em cima, é só você ir lá na parte do M lá embaixo que vai ter, né, o Minecraft, beleza? O novo já tá aqui em cima. Porque, no caso, eu já utilizei o jogo outras vezes aqui pra tá importando os arquivos, né? Enfim. Então, vamos clicar aqui, ó, duas vezes no Minecraft que aí vai abrir o seu jogo, né, perfeitamente, né, cara? E agora é só você esperar carregar, né? Eu acho que, no meu caso, vai dar pra falar importar porque eu já tenho um arquivo dentro do jogo, beleza? Pô, na verdade, eu apaguei, né? Mas tá aí, ó, importou aqui a behavior, beleza? Agora vamos importar aqui a ressource, né, que como eu falei, né, você tem que extrair, né? Você tem que extrair, então vamos clicar aqui. Então vamos clicar no arquivo e você vai clicar aqui, ó, em extrair para o nome do arquivo, beleza? Aí você vai aguardar, né, galera, extrair aqui perfeitamente, né, mano? Até que for um pouquinho mais pesado, então pode ser que demore um pouco, beleza? E pronto, ó, extraiu. Aí, beleza, extraiu, ó. Vem aqui a pasta, você vai clicar na pasta e aqui, ó, o seguinte, você vai clicar e segurar em cima da pasta, beleza? E aqui você vai clicar em compactar para zip, exatamente isso, né? Clica em compactar para zip, né, novamente aqui, né, mano? Porque vamos fazer o seguinte, ó, agora o que é que você vai fazer? Você vai renomear novamente, clica em segundo aqui em cima do arquivo, clica em renomear. E aqui você vai apagar o zip e colocar mcpec, beleza? Coloca dessa maneira aqui, ó, mcpec. E agora o que é que você faz? Só clicar, beleza? Clica na setinha. Clica no Minecraft, beleza? Que já vai abrir aqui o seu jogo, vai importar o arquivo, né, cara? Basicamente, é... Tava dando problema ao tentar importar de um jeito aí... Um jeito comum mesmo aqui, né? Mas agora, ó, deu certo, ó, eu extrai a pasta, compactei ela para zip, depois renomei de zip para mcpec e importou. Então, só fazer do jeito que eu mostrei que não tem erro, cara, vai dar certo. E agora você vem aqui em jogar, beleza? Vai criar um novo mundo perfeitamente, né? Eu vou colocar aqui, ó, Naruto Jedi Super V12, beleza? Colocar aqui no modo criativo mesmo, né, porque a gente vai estar só vendo aqui se foi instalado corretamente ou não. Então, aí você vem aqui, ó, em pacote recursos adquirido e ativa aqui a textura do Adam, que vai estar aqui, ó, Naruto Jedi Crystal Edition. Clica aqui no baúzinho com cima de mais para estar ativando. E pronto, ó, já está ativado, beleza? Aí você vem aqui em pacote comportamento, ó, que automaticamente vai estar ativando aqui, né, a behavior. E o mais importante que você tem que estar fazendo para que o Adam funcione perfeitamente no seu mundo. Você tem que vir aqui em experimentos e ativar os experimentos correspondentes. Tecnicações aqui, ó, de criações adicionais. Se ativar isso aqui, ó, recursos de criador de férias, aí é aqui em ativar experimentos mesmo assim. Próximos recursos de criador e a Pace Battle, beleza? Ativa essas três opções de experimentos para que o Adam funcione perfeitamente. E aí você já pode clicar aqui em criar, né, que vai estar criando aqui o seu mundo, né, e vai estar carregando aqui, né, o seu mundo aqui com o Adam perfeitamente. Ó, já alterou ali a logo do jogo, né, para no Naruto Jedi. E basicamente, ó, já vai abrir aqui o seu jogo perfeitamente aqui, o seu mundo no caso, né, bem topzera mesmo aqui, cara. Não tem segredo, mano, só você fazer do jeito que eu mostrei aqui e já vai dar certo, ó. Entrei aqui e, olha só, o Adam funcionando perfeitamente, ó, aqui no seu mundo, beleza? Bem topzera mesmo aqui, né, cara? Bem topzera mesmo aqui, né, cara? Bem topzera aí você já pode já estar jogando tranquilamente aqui, beleza? Deixa eu alterar aqui a minha visão, né, porque fica mais interessante da gente estar vendo, ó. Olha só, fica agachado aqui e, olha só, esse meu aqui poderzinho, ó, que fica... É nem poder, né, cara? Fica carregando, né, você fica agachado, ó, e começa a carregar. Olha só, eu não sei o nível máximo, acho que é 100, se eu não me engano, ó, pronto, ó. Carreguei, beleza? E olha só que interessante. Aí você vai ganhar aqui alguns itens, né, que você pode estar utilizando aqui, enfim. Não vou fazer uma revelenciada, até porque, né, o objetivo do vídeo é só mostrar aqui como tá baixando e como tá instalando. Não sei por que que tá, tipo assim, com esse negócio aqui na tela, essas mensagens infinitas, eu tô tentando tirar, só que, tipo assim, até agora eu não consegui. Mas, enfim, ó, vou abrir aqui o inventário, ó, vocês vão ver que vai ter aqui todos os itens aqui do Adam, do Naruto Jedi, né, funcionando perfeitamente, beleza? E aí, olha o tanto de coisa que você vai ter aqui, cara, é muita coisa mesmo. Se eu vier aqui na lupinha, vier aqui na lupinha, clicar pra tá indo até lá embaixo, olha só o tanto de coisa que você vai ter aqui. Vai ter alguns itens invisíveis, não sei o porquê que fica assim, se isso é bug do Adam ou algo do tipo, beleza? Mas aí você vai ter aqui o Adam, né, bem de boas aqui mesmo, né, funcionando perfeitamente, né, cara? Bem topzera mesmo aqui, mano. E, enfim, tá aqui, né, o Adam, aqui pra vocês, beleza? Então é isso que foi o vídeo, né, cara, de como baixar, a gente tava aqui lá no Naruto Jedi, beleza? Super, aqui pra versão 1.20 aqui do jogo, beleza? Deixa seu like aqui embaixo, que é importante, inscreva-se no canal se é novo por aqui, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Então dá um G5 contra na descrição, junto com os créditos, e é o criador, beleza? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Who is...